Música Olha só gente, são 11 horas e 47 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Vamos embora sair aqui da capitã e vamos embora lá pra Parintins, lá pra ilha Tadeu de Souza vai trazer informações pra gente sobre um homem que foi preso e tinha em casa uma loja Uma loja de eletrodomésticos, uma loja de celulares, uma loja com tudo que ele roubava E mantinha em casa, esse é um dos destaques que ele tinha, que o Tadeu de Souza está trazendo pra gente lá de Parintins E vai trazer também sobre informações de um menor apreendido por assaltar nas ruas da cidade Tadeu de Souza conversa conosco direto dos estúdios do Agora, falando pra você que está aqui na capital, Tadeu Alô amigos do Agora, alô amigos de Parintins que moram em Manaus Benildo Siqueira Fonseca Este cidadão roubou tudo isso Ele tinha uma verdadeira loja de roubo, tudo isso estava na casa dele A polícia teve que chamar esse carro pra transportar, tinha tudo Computadores, projetores, armas de fogo, munição Ele era desconhecido da polícia E neste final de semana a casa caiu pra ele Na tela do Agora Benildo Siqueira Fonseca vinha agindo há mais de um ano em Parintins sem que a polícia tivesse alguma pista sua Mas neste final de semana a casa caiu e ele foi preso Em sua residência, a polícia encontrou uma verdadeira loja de produtos roubados Tinha de tudo, de armas de fogo até equipamento de açougue A polícia teve que chamar uma picarpe para trazer para a delegacia o material roubado por Benil E será ouvido hoje encaminhado para o presídio onde ficará à disposição da justiça Vamos continuar com o destaque de polícia aqui da Ilha Tupi da Barana Ontem à noite, este menor aqui, tem 17 anos, que poderia estar estudando, está trabalhando, está roubando Junto com outro homem, estava tocando terror na zona leste da cidade, realizando assaltos Assaltou, assaltaram várias pessoas e terminou preso por volta das 23 horas Na tela do Agora Ontem à noite, a polícia militar apreendeu o menor de 17 anos, que estava realizando assalto na cidade O menor, acompanhado de um outro homem, assaltou um casal em frente à residência das vítimas No bairro de Palmares, zona leste da cidade Eles reconheceram o menor, que mora na mesma rua E conseguiram levar a polícia até o local, que efetou a apreensão do mesmo O outro assaltante continua foragido E o último destaque aqui de Parintins, é assim Feira de Quintais Foi criada aqui em Parintins, uma feira, uma feirinha, vamos dizer assim Só com a produção dos quintais das pessoas Não pode ter outro tipo de produção Só com os quintais das pessoas, produzem tudo o que se produz no quintal Inclusive planta ornamental, planta medicinal É apresentado nesta feira Na tela do Agora E neste final de semana aconteceu em Parintins a segunda feira de quintais É um evento que reúne todas as pessoas que produzem verduras, frutas, legumes, plantas, medicinais e ornamentais A partir de seus quintais O evento aconteceu na Praça Eduardo Ribeiro, centro de Parintins E foi um sucesso Olha, esta iniciativa da Feira de Quintais Ela busca valorizar o conhecimento popular O saber popular Muitas vezes nós não conhecemos mais Para que serve, por exemplo, o hortelã da folha grossa O hortelãzinho que serve para resfriado, para combater resfriado Enfim, tudo isso explicado nesta feira de quintal Que é uma espécie de feira de conhecimento popular Do estúdio da TV em tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa Agora Muito obrigada Tadeu de Souza Uma ótima iniciativa para manter realmente esse conhecimento Que a gente puxa lá da vozinha da gente Puxa lá do pessoal antigo Que curava todo mundo de maneira natural Não deixava ninguém intoxicado por causa da indústria dos remédios Que sempre tem ali os efeitos colaterais E todo mundo ficava bem, de saúde e tinha longevidade Isso é o mais importante A gente sabe que a tecnologia, a ciência, ela evolui Traz a cura de muitas doenças Mas infelizmente com isso também traz muitos efeitos colaterais E esse aqui é um exemplo do que é manter a tradição Manter a cultura amazonense E manter a sabedoria sempre em discussão nas rodas aí da comunidade 11 horas e 52 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade É, solta essa sirene, Ricardinho Porque o exército hoje cedo Mais ou menos umas 5 e meia da manhã Passou pelo Compagio fazendo revista A ideia era tentar encontrar celulares, drogas e armamentos Quem fez ou quem acompanhou esse trabalho do exército Foi a Marquilze Pereira E ela traz as informações da tela Marquilze Márcia, passava das 7 da manhã Quando os funcionários da Humanizar E a empresa que administra os presídios Conseguiram passar aqui pela barreira A movimentação aqui começou antes mesmo das 4 da madrugada Homens da Força Nacional, do Exército, da Polícia Militar E também da Polícia Rodoviária Federal Trabalham aqui do lado de fora E fazem esse controle da entrada dos veículos e também de pessoas Lá dentro, militares do exército fazem uma varredura no complexo penitenciário Anísio Jobim Eles usam aqueles aparelhos de raio-x Estão à procura de drogas Materiais que podem ser usados como armas e também celulares Nós conversamos com o comandante de policiamento da PM Que dá o apoio aqui fora Ele não deu muitos detalhes aí Muitos detalhes sobre a operação Mas disse que todo o apoio da Polícia Militar Está sendo feito E que essa varredura pode se repetir em outras unidades prisionais Essa missão principal é do Exército Brasileiro E os órgãos de segurança do Estado Assim como outros órgãos federais Como a Polícia Rodoviária Federal Polícia Militar do Estado Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Estão em apoio ao Exército A nossa tropa, a tropa especializada Ela está já no interior do presídio Ela é responsável por fazer a triagem Retirar o pessoal dos locais das celas Para que o Exército possa fazer o trabalho com a engenharia À tarde, a Secretaria de Administração Penitenciária E o Comando Militar da Amazônia Devem explicar o que foi feito Marquilze Pereira, para o Agora Obrigada Marquilze Pereira Essas medidas são imprescindíveis Para que a gente evite a reprise de massacres Como aqueles que aconteceram no início do ano Vários, a gente trouxe o massacre Que foi o massacre que deixou todo o Brasil estarecido O Brasil e o mundo Foi notícia internacional Onde 56 presos foram violentamente assassinados Muitos deles decapitados ainda com vida Quer dizer, uma tragédia para o nosso sistema prisional Depois, outros quatro presos foram mortos Na unidade prisional do Puraquecuara Dois dias depois E isso tudo fez com que o presidente da República Michel Temer tomasse algumas medidas Uma dessas medidas foi exatamente isso Determinar que o Exército Fizesse essa varredura de tempos em tempos Nas penitenciárias O que vai trazer de novo aquele controle Manter o controle com o Estado Infelizmente, com aquele massacre Que aconteceu no dia 1º de janeiro Isso foi discutido Obviamente o Estado perdeu o controle Naquele momento Mas agora tudo está sob controle E se espera simplesmente isso Que a lei seja obedecida E o que a lei determina Que não devem entrar nas penitenciárias Nas unidades prisionais Celulares, drogas e armas Principalmente, né? E a gente vai ficar acompanhando E trazendo sempre informações Para você que está aí do outro lado Vou falar em drogas Que foi uma das coisas Que estavam sendo procuradas ali Pela Polícia do Exército Juntamente com os outros policiais A gente vai trazer agora para você Três execuções Três Três pessoas foram mortas Três pessoas foram executadas Com mais de dez tiros Em menos de 24 horas Aqui na capital Uma das vítimas É um empresário E infelizmente a polícia suspeita Que os casos tenham ligação Com o tráfico de drogas É destaque de polícia Que a gente traz agora para você Aqui na tela Marcelo Carmo da Costa Morreu com vários disparos Foi por volta das 2 horas da tarde O crime aconteceu Neste prosami No Santa Luzia Na Zona Sul A vítima tentou fugir Mas foi alcançada Pelos suspeitos A esposa Ainda um pouco Estranstornada Desse detalhe Que um carro cinza Que ele não disse o tipo Chegou com homens Encapuzados De preto Com balaclava Luva E perseguiu O Marcelo Da casa dele Até aqui o prosami Na Santa Luzia E aqui foi Teve a execução Ao todo foram Mais de dez tiros A família de Marcelo Estava abalada E não quis falar Com a imprensa A polícia acredita Que a morte do suspeito Tem a relação com o tráfico de drogas Já que Marcelo Tinha passagem pela polícia Ainda quando era adolescente E não descarta a ligação Deixou homicídio Com outros que aconteceram Aqui nas proximidades Outras duas pessoas Foram executadas Com as mesmas características O ex-presidiário Wesley Hilton Santos Levou onze tiros Na frente do sobrinho dele No Tancredo Neves Zona Leste Cinco homens Também encapuzados São suspeitos Wesley Hilton Respondia por tráfico de drogas E homicídio A outra vítima Foi o empresário Roger Batista Barros De 37 anos Ele foi executado Dentro da pizzaria dele No Educandos Dois homens Chegaram E efetuaram os disparos E depois saíram andando A delegacia investiga Os casos E até agora Ninguém foi preso E aí as características Que eles já vão buscando Junto com as testemunhas De estarem com bala clave Aquela máscara preta Que esconde ali A identificação E que traz aí sim Um comportamento Onde a gente percebe Que pode ter sido Um grupo Que saiu para executar E esse grupo Que saiu para executar Acabou tirando a vida De três pessoas A gente não pode esquecer Das outras três pessoas Que também foram mortas Na compensa Em situações Muito similares Muito parecidas Eles chegaram Para matar uma pessoa Tinha um outro Passando na rua Também foi morto E o outro Que estava lá na frente Usando droga Foi morto também Na compensa Zona centro-oeste Da cidade Então é preciso Que se investigue Para ver se esses três crimes Que aconteceram No mês passado Foi morto da liberdade Diretor O diretor está me trazendo aqui Que foi realmente Foi morto da liberdade Foi na zona sul da cidade A gente trouxe aí Esses três casos E inclusive Que parece Que na ocasião A polícia já Identificou Que foi uma ação Em represália Pela morte De um outro Traficante E aí eles foram E mataram três pessoas Que não se conheciam Que não tinham Nenhum envolvimento Com nada Um estava cortando O caminho Para chegar à casa E infelizmente Passou na hora errada No momento errado O outro estava usando E torpecente lá na frente Também foi assassinado E foram três pessoas E foram três pessoas No Morro da Liberdade E esse caso aqui Que você está acompanhando Esses três casos Também foram três casos De execuções Na zona sul da cidade Que a gente inclusive Trouxe um Que é o Prozamin Aqui do Educandos São 11 horas e 59 minutos A gente espera que a polícia Identifique Afinal de contas Quem são esses autores Desses homicídios Para que eles sejam presos Porque ficar fazendo justiça No meio da rua É sinal de que é uma cidade Sem lei E aqui tem lei Na zona centro sul de Manaus O suspeito de cometer Arrastões da cidade Foi morto em troca de tiros No Parque 10 No Xangre lá Meio dia em ponto Você que está acompanhando O programa da comunidade É mais um destaque de polícia Que a gente coloca agora Na tela para você A vítima foi identificada Pela polícia Como Alex Rodrigues Santana Ele foi morto Com quatro tiros Segundo a polícia A vítima e outros Três homens Faziam arrastões Na manhã de hoje Pela cidade Nos foi relatado Que houve uma troca de tiros Na avenida das Torres E logo em seguida Houve o abandono Desse veículo aqui Com vários disparos Tanto de dentro para fora Como de fora para dentro Então não temos como afirmar ainda Como se deu essa dinâmica Se foi entre eles Ou se foi alguma vítima Também pode ter sido isso Uma vítima e tenha reagido Eles estavam neste carro E depois da troca de tiros Abandonaram o veículo Em uma das ruas Do conjunto Shangri-La No Parque 10 Alex ainda pediu ajuda De moradores do local Os outros comparsas Conseguiram fugir Um desses infratores Ele saiu aqui Pelas ruas do Shangri-La Pediu socorro E caiu e veio a óbito Um outro comparsa Saiu Estava alvejado Tem aquela sensação De impunidade Ah eu não vou ser pego Não Porque ninguém é pego Leia do engano Se a polícia não pegar Vai vir algum justiceiro Ou de outra facção criminosa De outra organização criminosa Ou até mesmo Uma vítima Um cidadão Que tem a porta de arma Ou que não tem Ou sei lá o que E acaba atirando Nessas pessoas Que estão aí Cometendo crimes Doze horas e dois minutinhos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos lá que está na hora De dica Eu já estava com saudade Da dica Estava sentindo falta já Doze e dois Você que tem do outro lado Vem aqui comigo Vem acompanhar mais Essa dica que eu trago para você Gente olha só Fica ligado aí Porque para acabar Com as dores nas pernas Aquela sensação de peso Inchaço E o cansaço Provocados pelas varizes Você precisa Do novo varicel Com apenas um comprimido Ao dia do novo varicel Você se livra das dores Da sensação de peso E aquele inchaço Nas pernas Provocados pelas varizes Varicel ainda alivia Os desconfortos Provocados pelas hemorróidas É esse aqui olha Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu conheci varicel Pela TV Como eu sentia dores Cansaço E peso nas pernas Por causa das varizes Comprei os comprimidos O creme E foi maravilhoso As dores na perna O cansaço E o peso Sumiram E hoje Eu não vivo sem varicel É maravilhoso Viu só Varicel acaba com as dores E pra ter resultados Ainda mais rápidos Associe o varicel comprimidos Ao varicel creme Varicel está à venda Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas jogarias Farmabem Ao chegar à farmácia Exija varicel Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Olha gente Clarice Clarice Conheceu o varicel Assistindo o programa Ela viu Que ela falou ali Que ela conheceu o varicel No programa de TV Deixa eu mandar um beijo Muito especial Pra Natália Minha prima E pra minha tia querida Que faz o melhor Percebite de todos os tempos Tia Aristeia E eu quero mandar também Um beijo pro Igor Porque Igor foi o violão E eu fui a voz Daquela canção Maravilhosa Que Vitor Liuzzi adorou Carla Catiane amou Pequena Nossa querida Nazaré Também se apaixonou E o Lipe Também ficou encantado 50 reais Que eu cantei Toquei o terror E todo mundo me ovacionou Pessoa até faz rima né Beijo pra quem diretor Sai daí Rúdi Para de mexer Vou aí garoto Vou botar teu dente pra dentro Diz aí diretor Como é o nome? Tu sabe quem é né? Paulinha Paulinha Laurinha Tá fazendo 6 meses hoje Paulinha Que faz o melhor café O melhor pouco Tucuma e queijo palha Ali da esquina Ali da esquina Ali da Ponta Negra Paulinha está Na Nova Esperança Comemorando no dia 11 Aniversário de Laurinha Laurinha está fazendo 6 meses Beijo pra Paulinha Beijo pra Laurinha E beijo pro Aldenizinho Que a gente manda beijo Pra todo mundo No diminutivo aqui Tá bom? Beijo pra todos vocês E tia, tia, tia Aristeia Se cai o outro Cebite A pessoa agradece 12 e 4 Você que tem do outro lado Acompanha no programa 3307-39-51 3307-39-52 Olha só gente Você sabe que nós temos o Agora Que é o nosso Agora Aqui no programa Da comunidade Que vai ao ar todos os dias Às 10h50 Pra você ficar por dentro Das informações E nós temos também O Agora Impresso O Agora Impresso É aquele jornal Que tá no sinal Trazendo as notícias Pra você Que tá correndo aí Pra chegar ao trabalho Não vai conseguir assistir o programa Porque tá Vai estar trabalhando Mas vai ficar por dentro Das notícias Do nosso Agora Impresso O Bruno Fonseca Foi conferir Porque o Agora Tá de cara nova Roupa nova Repaginado Todo new Pra você ficar Muito por dentro Das notícias Agora com um novo visual Vamos ver como é que foi Esse lançamento Desse novo layout Do nosso Agora Impresso O Bruno foi lá fazer A gente acompanha agora na tela Uma nova diagramação Que vai permitir Uma leitura mais dinâmica Fotos mais trabalhadas E de alta resolução Aliadas ao conteúdo De informações sérias E de qualidade Esse é o novo Jornal Agora O novo projeto do Agora Ele foi pensado Pra unificar O aspecto dele A aparência dele Com o jornal em tempo Pra que os dois Transmitam uma mesma identidade Ele foi elaborado De uma maneira Tornar a leitura mais leve As imagens mais suaves Mais agradável visualmente O novo formato Leva o leitor A passear nas páginas De forma resumida E direta Dessa forma resumida Hoje em dia Nós não temos muito tempo Pra estar parado Pra ler muita coisa Então É muito pra Gostou dessa novidade? Gostei Obrigado As editorias de cidades Polícia Esportes E celebridades Estão mais enxutas O Agora Que você está acostumado Com ele na sua banca No seu jornaleiro Ele vai mudar um pouquinho Mas acho que você vai gostar Do que a gente vai trazer A gente vai tentar agradar Todo mundo Essa é a proposta Além de tudo Que já existe No Agora Impresso Ele vem com uma nova coluna Gatas Que promete animar O público Que já acompanha o jornal E também O pôster Do seu time preferido A gente vê o esporte local Como uma ferramenta Muito forte Pra gente conseguir Abranger todos os públicos E o Agora Já tem uma pegada Diferenciada Você vê que não é Uma linguagem qualquer É bem esporte Atual E apta pra todos os leitores Então a ideia É a gente conseguir Entrar no esporte comunitário Entendeu? Divulgar as ações Associações Como a equipe De diagramadores Editores Subeditores E repórteres Em cinco anos No mercado O Jornal Agora Chega a sua edição De número 1662 Quem sempre ganha É o leitor Que show Ficou mais lindo ainda Ficou mais show ainda Você que tem do outro lado Vai passando pelo sinal Só pra botar Me dá um agora Que aí o jornaleiro Vai lá Corre lá E te entrega o agora Pra você chegar Ao seu trabalho Já bem informado E vou dizer uma coisa Quer ser esperto? Compra dois Um tu entrega lá Na repartição Né? O senhor é público Um tu entrega na repartição O tu fica lento sozinho Acabou 12 horas e 8 12 e 8 Você que tem do outro lado A companhia do programa Da convidado Por que que tem que subir Esse cheiro de caramelo Né? Esse cheiro assim De açúcar queimado Queimado não Caramelizado Ai de delícia Porque Verônica e Saluxiano Não queimam açúcar Não queimam caramelo Bolo pudim lá da vovó Tereza O que? Repita Bolo da vovó Tereza Com essas imagens A gente vai pro intervalo E volta já já Não sai daí não E volta já já